Chama isso do repertório Tá tão frio sem você, baby Teu corpo já não sabe o que é prazer E vontade de ter você E nossa foto sobre a mesa Eu não existi Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Todo mundo de anjo Só vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Amor, eu não te esqueço Só um segundo Me casa, meu trabalho No meu mundo E girei todos Só um segundo Sou de você E eu estou apaixonado Como te esquecer Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Se graça Como um dia Assim só Sem te ver agora E vou voltar a viver Pois sem você E nada tem graça, baby Fico perdido Vem, 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 vem Tive vontade de ter você Em nossas fotos Em nossas fotos Sou de a mesa Eu não existi Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Um dia Sem graça Um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você E nada tem graça, baby Fico perdido Oh, 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 oh Oh, 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 oh